Olá pessoal do canal Flor do Oriente. Eu sou a Moa, lá do canal Beleza Tô Aqui e eu venho convidar vocês a me visitarem por lá. O foco do meu canal é beleza da pele, saúde da pele, uma pele saudável. E lá eu falo sobre receitinha caseira, tem cronograma facial, eu mostro os produtos que eu uso, também mostro os produtos que a gente tem à disposição na nossa loja. Então convido vocês a me visitarem por lá. E eu deixo aqui um super obrigada à Natália que me convidou para fazer essa colaboração. Um beijo e muito, muito mais sucesso. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, vocês gostaram de conhecer o canal Beleza Tô Aqui? Eu convido vocês a ir lá conhecer o canal Beleza Tô Aqui. Então, hoje eu vim fazer um vídeo para vocês como você fazer um clareamento natural nos seus dentes. Esse clareamento você pode fazer ele apenas uma vez ao mês, ele é o suficiente, tá? Muito simples e bem fácil de fazer esse clareamento natural nos seus dentes. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que vocês vão precisar para fazer esse clareamento. E se você está chegando aqui agora e ainda não deixou o seu gostei, deixa o seu gostei que é muito importante. Se inscreva no canal, me siga lá no Instagram que eu também estou te esperando para você ver o que eu posto lá, um pouco da minha vida, para você estar sempre interagindo comigo. Para começar, você vai precisar de pasta de dente. Eu uso essa daqui no Japão, mas pode ser qualquer pasta de dente. Também vai precisar de um pouquinho assim de bicarbonato, bem pouquinho mesmo. E você vai precisar de violeta gersiana. Essa violeta, toma muito cuidado, porque ela é bem forte e você vai utilizar apenas quatro gotinhas. Olha só como que fica. Aí você vai fazer uma misturinha. Eu acho que eu coloquei muita violeta, tá, gente? Ó, mistura bem na sua pasta de dente, ó. O que você vai precisar fazer antes de começar a fazer o clareamento? De um fio dental para você estar limpando todos os seus dentes, fazendo aquela limpeza e você escova o seu dente. Então, me dá licença que eu vou limpar os meus dentes e já volto. Feito o processo de passar o fio dental em todos os seus dentes, você vai utilizar a sua escova dentária, a sua escova de dente, eu vou pegar uma nova aqui, e escovar o seu dente normalmente para tirar todo o excesso de dentro dos seus dentes, a sujeira, tudo. E depois você vai já para o processo do clareamento. Então, eu vou começar escorrendo meus dentes. Você vai precisar de uns pedacinhos de papel alumínio, esse tamanho é grande, mas vai precisar, tá? Gente, eu não vou ficar falando porque senão eu não vou conseguir fazer. Mas o processo de fazer agora, você vai pegar a mistura com a sua escova, tá? E vai passar pelos seus dentes. Ela vai ficar uma pasta bem grossinha, porque é pasta de dente, né? E você vai aplicar pelos seus dentes todos, tá? Então, vamos fazer esse processo primeiro em cima. Coloca o papel alumínio assim, ó, tá? E depois não coloca a nossa agora. Gente, eu prendi o cabelo, mas o resultado é esse aqui. Você já vê instantâneo, que clareia bem os seus dentes. Lembrando também que a violeta, ela não fica com gosto na sua boca, tá? E eu não manchei a minha boca nem meus lábios, pode ver, ó. Não tem mancha alguma, mas evita deixar cair na parte do seu rosto, né? Pra não ter contato e manchar. Lembrando também que a violeta mancha muito. Então, toma muito cuidado com a violeta gersiana, tá bom? Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo de pertinho, De como que fica a foto de pertinho. Pra vocês verem como que fica bem claro. E faça sempre uma vez ao mês, já é o suficiente esse clareamento natural aí. Tá bom? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um gostei, que é muito importante. Deixa o seu comentário. Vão lá conhecer o canal, beleza? Tô aqui, que ela está te esperando. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri